E no programa Café com a Presidenta de hoje, Dilma Rousseff falou sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar, que terá 24 bilhões de reais em 2014 e 2015 para investimento e custeio. Nunca houve um volume tão grande de recursos para a agricultura familiar na história do Brasil. Se a gente comparar com o aplicado na safra de 2002, 2003, no início do governo Lula, são 10 vezes mais. Os recursos do novo plano são para o custeio da safra, para comprar, por exemplo, a semente, o adubo, para pagar o combustível das máquinas, também para investimento, para comprar máquinas e equipamentos agrícolas, modernizando as pequenas propriedades rurais e, assim, produzindo alimentos de forma sustentável.